Por amor, na alegria ou na dor, Deus contigo está. Eu não sei se você compreende como é grande o amor. Do Senhor, quando Ele decidiu, o Seu Filho entregar. Com amor, dentro do coração, Deus tomou a dura decisão. E doou por você o de mais precioso que tinha. Por amor, Jesus Cristo aceitou, encarou o desafio. Por amor, Ele disse, eu vou a este mundo salvar. Por amor, o madeiro levou, Seu sangue derramou, por você e por mim. Este amor é o amor do Senhor, este amor não tem fim. Por amor, o Seu Filho Ele deu, para salvar o mundo. Por amor, Ele veio morrer, crucificado em uma cruz. Pelo amor, pelo amor que Ele tem por você, tudo Ele vai fazer, para a vitória te dar. Por amor, por amor, por amor, na alegria ou na dor, Deus contigo estará. Eu não sei se você compreende. O Seu Filho Ele tem por mim? Por amor, por amor, em um lugar que Ele cideria. Amadeiro levou, seu sangue derramou, por você e por mim, este amor é o amor do Senhor, este amor não tem fim. Por amor, o seu filho ele deu, para salvar o mundo, por amor, ele veio morrer, crucificado em uma cruz. Pelo amor, que ele tem por você, tudo ele vai fazer, pra vitória te dar. Por amor, na alegria ou na dor, Deus contigo estará. Pelo amor, que ele tem por você, tudo ele vai fazer, pra vitória te dar. Por amor, na alegria ou na dor, Deus contigo estará. Pelo amor, por amor, na alegria ou na dor, Deus contigo estará. Pelo amor, que ele tem por você, tudo ele vai fazer, pra vitória te dar.